Deus, diga glória a Deus, aleluia, nosso Senhor, a Joana vai cantar o povo, e você vai ser justiçada, atacada, dizimada, em nome de Deus. Bem querido, aqui, vamos ao nosso Pai Celestial, com essa palavra, porque tudo é o que tem nos proporcionado, bom é o Senhor, exato, como o Vosso Jesus, com um amor bastante conhecido, e cante com o seu coração, com os livros, adorava-se a Jesus mais uma vez. Música 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 Deus tem uma resposta para você Amém? E a resposta de nossa paz Se vai ver